Olá amigos do canal História pra quem tem Estou aqui no sítio Acordei agora há pouco, são as seis e meia da manhã Vocês não tem ideia, não fazem ideia do frio que está fazendo aqui pessoal Muito frio mesmo Eu, agora eu fui ali e lavei as mãos As mãos estão congelando, está um frio danado E eu estou aqui no sol, olha o astro rei ali Para ver se eu, uma voltinha só aqui Para ver se eu esquento Porque meus amigos, está frio, muito frio aqui no sítio Vamos ali, vamos mostrar uns amiguinhos Novos amiguinhos que chegaram aqui para o sítio Tá bom? Vamos lá ver os menininhos novinhos que chegaram para o sítio Vamos lá, olha, estou aqui no sol me esquentando pessoal Porque está muito frio, mas muito frio mesmo Vamos lá ver os nossos amiguinhos Cheguei aqui, vou cantar as coisas do meu sertão As coisas do meu nome é de abrigo de maior Jove e chachá no fórum, nosso contador As nossas festas de vida, nosso santo de bom Quarto das formas corridas, histórias de campeão História do meu cantar, histórias do meu sertão Ó pessoal Faz tempo que estou caminhando aqui no mato Estava tentando achar eles Agora eu avistei eles, estão por ali, ó Os menininhos Eu vou tentar me aproximar deles Só que eles são muito bravos Estão Chegaram recentemente aqui no sítio São muito bravos Vou ver se eu consigo Chegar perto deles E vamos ver se eles não vão correr de mim, né? Porque Realmente quando esses É um gado nelore, pessoal São uns bezerros Uns garrotinhos E quando eles chegam E quando eles chegam Para se acostumar Demora São muito bravos São muito bravos Vamos caminhando aqui Para ver se eles deixam Para ver se eles deixam Eu filmar Eles Eles estão ali, pessoal Eles estão ali, pessoal São 15 boinhos 15 boinhos Que nós compramos Recentemente Aqui é a criação Minha Do meu compadre Geraldo E de Givaldo Que é filho de De Geraldo E E a gente faz essa sociedade aqui, pessoal Porque somos todos famílias Eles já estão assustados Já estão andando para o outro lado Estão vendo? Já Já me notaram aqui E eles são muito firmados mesmo E eles ficam olhando Desconfiados Vou tentar aqui Me aproximar deles Coisa mais linda do mundo, pessoal 15 bezerrinhos Já estão andando as costas para mim Estão indo embora São lindos Lindos, lindos, lindos Lindos Vê se eu consigo Chegar mais próximo deles Então indo embora São lindos São lindos Só andam juntinhos assim E Difícil É o máximo que a gente consegue Se aproximar deles Mas eles vão amansar A gente vai botar Já está colocando Ração no coxo Eles ficam soltos Eles ficam soltos Aqui nessa área Grande Não Imensa Andei muito Para achá-los Né E Encontrei Encontrei Eles aqui agora Aí ficam aqui soltos Nesse roçado que é De Geraldo Meu compadre Meu compadre Essa área Uma área muito grande Dentro da Da nossa propriedade Aqui Princesa do Joá Sumiram Foram embora E E aí tem um curralzinho Lá embaixo Também Que a gente Lá vão eles Que a gente Começou a colocar A ração Para eles Uma ração Comprada Suplemento Na verdade E aí Eles Eles Ó Já vão Correndo Aí eles Com o tempo Eles vão Amançando Sumiram Eles vão Amançando E a gente Consegue Chegar Mais perto Deles Tratar eles Melhores Mas eles Ainda estão Muito arredidos Olha aqui Que legal Paisagem Nosso sítio Ainda está Muito frio Pessoal Muito frio E Vou me despedindo De vocês Com essas imagens Infelizmente Os bichinhos Foram embora E ó Aqui é o nosso sítio Sítio Princesa do Joá Grande abraço A todos O que é o nosso sítio 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 O que é o nosso sítio